Mas de noite eu vi algo que me fez abrir os olhos. Estávamos fora do ar por problemas técnicos. Também não, Chaves. É o que acontece por andar comprando porcarias de segunda mão. Eu não compro mais nada. Ouro. Vamos imaginar que isso é um tribunal. Há alguma objeção? Pela licença de eu ir no banheiro. Desculpe ter me atrasado, mas é que não me deixavam subir no metrô. É que no metrô não deixam entrar canoa. A Top Term, buscando sempre o melhor para a sua saúde e bem-estar, desenvolveu... Não há motivos para você virar as tripas. Está tudo aqui, ó. Mejor dicho, o chavo del ocho foi quem te lanzou a mi estomago. Não conseguem resolver as suas mais íntimas necessidades. Vivem em algo mais do que a pobreza. Baixíssimas condições econômicas. Uma esbolinha por caridade. Olha, Chiquinha, nesse filme não tem Pelé. Claro que não. Mas teria sido melhor ir ver o Pelé. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé.